Gente, vá até o nosso canal no YouTube, dá uma curtida lá, Enem por Matheus Prado. Lá você vai ter todas as informações a respeito do Enem, inclusive o que? Essas questões, tá? Gente, um exercício suzinho, que é também a pura análise de gráfico, tá? Diz o seguinte, um jovem lança uma bola de borracha para observar sua trajetória e altura em metros, atingindo ao longo de um certo intervalo de tempo de medido em segundos. Nesse intervalo, a bola quica no chão algumas vezes, perdendo altura progressivamente. Parte da sua trajetória está descrita na figura a seguir, tá? Em suas observações, quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca dos 35 metros? Gente, o gráfico que está lá, só coloquei uma parte aqui. Se vocês repararem no eixo que seria o nosso eixo do Y, eu tenho que a altura que está medindo que em metros. E o gráfico está fazendo dessa parte aqui, que nem a bolinha está caindo. Tudo bem? Repara que eu tenho aí as alturas, tem entre 30 e 40, que é o 35 metros, que eu anotei aqui. Repara que a bolinha atingiu os 35 metros na primeira vez, certo? E na segunda vez, no intervalo entre 0 e 15 segundos. Portanto, ele atingiu a altura de 35 metros duas vezes, tá? E não como está no gabarito dizendo que é a nenhuma vez. Ela atingiu o quê? Duas vezes, tá? Entre 0 e 15 segundos. Depois de 15 segundos, o 35 metros, se eu passar uma linha, certo? Paralela ao eixo do T, você vai ver que não vai encontrar mais nenhuma coincidência. Então, ele vai atingir apenas duas vezes, tá? www.guienem.org.br É lá que você vai adquirir os nossos produtos. Gente, não esqueça, ir até o nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho